Vamo logo Aí Guga mais alto pô Aí Guga Levantou o bicho pô Ganglovas Que pô Vê no antinazolidado É macho escola todo lado Te me bato não me sinto nem parado Ay, mico rapiz Mantenha passe no panha que sobe Cê pabaza gás Preguntem-me com Que se rapace aqui no opega Nunca te solta chinchinha Gangui gata papas Crepau Acredito no tá limpau Então vocês guitem na escola casa Vocês batem de frente acredita-me brasa Ganga tá ganha-me esta de farsa Farsa no tá chuta a escabaça No o bache la frente KFC A procura de frango Esquipa no sapa Tem coisa na prega que traga a grá Localiza-me pra ganguita caça RDBF no antempe te ataca Cu o noz nunca é safa Pussis Sali de vijuta controla a área Se emprega a máfia Metes nem tu caia Se c***o pegado fazer de cubaia Kicks na head quase que desmaia Flaqui a turma não maia Mão de burrapa A hora com o tapanha Esca esta bala No chiga rebenta de posto a bazar Puto rebentado frente se é da ma Naquele bifo Fodep de paz Mariposo bem com atrevimento Jam flow liga tem mais paz A hora que pega o neco Fucking pensa que ele merda ta cura Tô pegando a terça e começa a terresa a passar foliçura Xixi xingrava Ali cá teu problema Tadão pucachura Yami Te roda madura E o bala esta bua Se mora e se foda Gang lover cate ximami Se esparse nha finta e claro Ta pipoca Va com a dobezpa Nucada da cu Que esse puto se implora Mas cá tempo passa Não teve que tora Munda na cabeça Começa ta chora Tu dado xinada E desengorda Yo emi Que esta bala gas E corre Esca oia pa atras Me ta fala mal que piripas Que o inventado corre em moda flash Pegaram no TV que splash Nucada filme encarçado de massa Air boys Nunca ta menti na Só nu ta cata fatz Mã machicado Hu 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 A da foco Uuu Homem ni puços Nucada de sola Manca nu me pega Eles daram la cu Qual é bro bro pulo pativado Nem me mudia no bale de carro Kikaba sfaqueado Sete na costa Mãe cadironado A chale chitado Sempre tabuli Pensamento nega sa na cash Puto sticka n'ta base a lumi Ou entao que cortasse ma chef si Mãe te que la puça O gati lussobi E desh gau chucca comparado Kuguti Nakel beef E desh Estaca rega messi na footy Ounyago de le boss Dumbes Masime Kata apare de cuspi Sabide tu me esconchang Sabide tu kata bati bien Sens crossamba de zero Passant diabadi Fla na ma ou nupe Sukeke obem Jaga dire Stenny chuchu de kabeça Pechuchu kata I porta ta limpa també Fla na puto Ida na chef Foda Era pa daba na head Coniga de air A ponta pa peste Pega chuga fuzila na head Mas se cedo pa opes na gas Puto está com medo É com o oia pa trás Sentência de morte Que ata chuma Sequência de corte Que no ata deus Se é maura que a maura Enca se sente mal Objetivo era só no matelo Tem que se apel Pedace pa pedace E que puto maura Tica em cada maz Muras dentro net Na street na gas Limpas não hunde mentiras demais Puto mentiroso que la pide pa Se não pega puto Já é o rapaz Puto mentiroso que la pide pa Se não pega puto Já é o rapaz Se engastava na trap Com minhas fusileiro Pude crê Mis tabalico Menos maluqueiro Que lenha parceiro Fecha mais um juro Estaraiado Edita vermelho Obstacório cheio de medo E esse juro já se lamina Mas onde tem mais um point Marcado E eu mais um chamina Obstorce no sapo a barriga Lembra puto Que leva pra chest Mas um calau Que não fecha Não pica Dentro é uma dor Dentro suco birra Houve coisa Poisa ta pupa Em vez de uma coisa Ta esquenta o coração Ta bote puto Já ta sua Quanto eu aviso que Já não da pesco To cana Na minha humida E minhas trutas Toda hora solta Niga firma Mentira Comi catacola Minha niga Se não bota cabo Furrado camisa Por um treze Que aperto se a vida Rest in peace Pabuba da Gios Smoking Net Ops